e fala galera professores Barros o seu professor de legislação extravagante que sem sombra de dúvidas é a melhor disciplina do seu edital tá e hoje neste evento nós vamos trabalhar uma lei bem bacana que é a lei 80 78 lei 80 78 de 1990 ela vai tratar dos crimes ela vai tratar do código de defesa do consumidor só para constar tá aqui a lei vai tratar do código de defesa do consumidor e dentro do código de defesa do consumidor nós vamos trabalhar as infrações penais e as infrações penais as previstas dentro do cdc que o tema é crimes contra relação ou relações de consumo tá este é um tema bastante cobrado só que as bancas são previsíveis tá vou te orientar aqui de modo que você não erre questão sobre esse tema tá pra você que não me conhece eu me chamo a ris barros sou professor da matéria de legislação extravagante aqui do curso agora eu passo sou graduado em direito servidor público da atual secretaria de administração penitenciária ocupo atualmente o cargo de agente penitenciário aprovado também no concurso da polícia civil aqui do estado do ceará e especialista em concurso público tá eu estou aqui para te ajudar para te auxiliar para que você possa compreender essa matéria maravilhosa que a nossa legislação penal especial ou legislação extravagante tá aqui ó alguns contatos para que você eventualmente queira né entrar em contato comigo meu instagram e o meu youtube tá vamos aqui primeiramente vamos começar pela previsão constitucional esse crime assim como vários crimes da legislação extravagante eles nascem eles têm previsão no âmbito da constituição federal e com este tipo penal com esses crimes com essas infrações penais não seria diferente o primeiro dispositivo que eu trago para vocês é o artigo 5º de o artigo 5º caput todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza garantindo-se e aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito a vida a liberdade a segurança e a propriedade nos termos da lei usar a lousa tá aqui a nossa querida lousa vamos tratar aqui da lei oitenta setenta e oito de mil novecentos e noventa lei oitenta setenta e oito de mil novecentos e noventa vamos tratar das infrações finais finais a começar digo pela sua base constitucional base na constituição federal primeiro ponto temos uma base temos um dispositivo lá no artigo 5º caput artigo 5º caput eu tenho lá o direito que todos nós temos a vida porque porque algumas das infrações finais previstas no cvc elas visam proteger também a integridade física a integridade é a vida da pessoa a segurança porque os produtos colocados no mercado nas relações de consumo se não atenderem as normas regulamentadoras podem causar prejuízos enormes as pessoas em geral a coletividade daí porque protege-se também a vida porque uma vez que você faz o consumo de um produto impróprio para o consumo a sua vida está em perigo outro ponto segurança e temos aqui ó vida segurança a raiz proteção a vida e proteção a segurança em que sentido ora se você por exemplo vai em uma oficina de carros pede para que seja trocado uma peça do seu carro por uma peça nova pois a sua está quebrada e aquele aquele fornecedor de um serviço troca peça por uma usada ora aquele ato dele pode causar uma grave insegurança para você você pode em virtude daquele ato sofrer um acidente daí porque protege-se também a segurança portanto no que diz respeito à relação de consumo eu tenho a proteção da vida e a proteção da segurança seguindo diegão artigo 170 inciso 5 a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a todos a exigência digna digna conforme os ditames da justiça social observados os princípios defesa do consumidor portanto o artigo 170 vou botar bem aqui ó o artigo 170 inciso 5 vai tratar do princípio da defesa do consumidor ora numa relação de consumo o consumidor é a parte mais frágil da situação por isso a constituição federal prevê a sua proteção através de uma lei que a lei 8078 de 90 vamos seguindo professor qual é o objeto jurídico qual é o bem protegido pela norma o cdc ao prevê os crimes visa proteger o interesse coletivo das relações de consumo bem como a transparência e o equilíbrio das pessoas envolvida envolvidas nas relações vamos lá deixa eu ir fazendo aqui pra você um resumo dessa lei base constitucional base constitucional base constitucional próximo tópico tá aqui o inciso 1 tá tópico 1 tópico 2 objeto jurídico vamos lá primeiro ponto primeiro objeto jurídico interesse coletivo nas relações de consumo proteger o interesse coletivo 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 nas relações de consumo pra você entender uma vez que o fornecedor do produto coloca a disposição em uma prateleira de supermercado um produto no qual tem ali a omissão de dizeres obrigatórios no que diz respeito à segurança ou coloca na prateleira de um supermercado um produto com a validade vencida toda a coletividade está sendo atingida por isso visa proteger o interesse coletivo nas relações de consumo relações de consumo segundo ponto né transparência e equilíbrio das pessoas envolvidas tá portanto transparência e equilíbrio das pessoas envolvidas tá aí portanto o objeto jurídico nos crimes contra relação de consumo eu também tenho o objeto material o objeto material o objeto material pra você que ainda não está situado com esses termos da parte geral do código penal é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta do agente qual é o objeto material nos crimes contra as relações de consumo o produto o produto ou o serviço o produto fornecido o produto vendido o produto exposto à venda o serviço prestado pelo fornecedor o serviço prestado pelo fornecedor 4 sujeitos do crime tá aqui em cima um 4 tá melhor pra gente esquematizar aqui 4 sujeitos do crime vamos lá sujeito ativo olha que legal cara sujeito ativo o sujeito ativo anote ele é próprio sempre próprio por quê? porque eu tenho como sujeito ativo ou fornecedor o sujeito ativo nos crimes contra relações de consumo conforme o artigo 3º do CDC é o fornecedor desculpa tá o artigo 3º traz o conceito do que é fornecedor o sujeito ativo é o fornecedor aí você pergunta professor e a pessoa jurídica ela pode ser sujeito ativo do crime contra as relações de consumo ou somente a pessoa física anote a pessoa jurídica não é sujeito ativo quando eu falo em fornecedor somente pessoa a pessoa física nos crimes contra relações de consumo não há a responsabilidade pelo crime pelo crime da pessoa jurídica eventualmente de forma lógica a pessoa jurídica pode sim ser responsabilizada na esfera cível na esfera administrativa sem sombra de dúvida agora penalmente falando não somente a pessoa física fundamento constituição federal de 1988 não é prevista no CDC a responsabilização criminal da pessoa jurídica cujos representantes legais ou empregados cometam fatos tipicamente tipicamente previstos na legislação específica como crimes a cf de 88 artigos 173 parágrafo 5º 225 parágrafo 3º traz sim a possibilidade da responsabilização penal da pessoa jurídica em duas hipóteses quais sejam crimes econômicos ou seja contra a ordem econômica e economia popular e delitos ambientais anote portanto de acordo com a constituição federal de 88 artigo 173 parágrafo 5º a pessoa jurídica a pessoa jurídica pessoa jurídica poderá ser sujeito passivo em dois crimes crimes contra a ordem econômica e crimes e crimes ambientais artigo 173 parágrafo 5º e artigo 225 parágrafo 3º parágrafo 3º crimes contra a ordem econômica e nos crimes ambientais apenas nos dois vamos ver aqui ó a CF de 88 artigo 173 parágrafo 5º a lei sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica estabelecerá a responsabilidade desta sujeitando as punições compatíveis com sua natureza nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular ordem econômica e financeira e contra a economia popular beleza tá aí portanto artigo 173 parágrafo 5º as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão aos infratores pessoas físicas ou jurídicas sanções penais administrativas independentemente de reparar os danos causados tá aí portanto pra você a pessoa jurídica e pessoa física como sujeito ativo do crime nas relações de consumo lembrando eles só poderão nesses crimes crime cdc só poderá ser sujeito passi ativo desculpa ativo ativo pessoa física ou fornecedor beleza a digão tá aí ó aulasinha completa pra galera tá ponto 2 4.2 sujeito passivo são dois tá sujeito passivo eu tenho a coletividade e a pessoa física diretamente atingida diretamente atingida diretamente atingida nós vamos ver aqui alguns crimes aí eu vou explorar mais esse conteúdo mas só pra você visualizar a partir do momento em que um em que um fornecedor ele coloca à disposição um produto onde ele omite dizeres omite diretrizes onde ele faz uma propaganda abusiva e enganosa toda a coletividade é atingida e diretamente aquela pessoa que eventualmente fez o consumo do produto ou serviço tá tá aí portanto sujeito ativo e sujeito passivo pra você que aula mais completa que aula mais bacana vamos seguindo vamos seguindo um dois três quatro ponto cinco digão professor consumação do crime consumação do crime ó temos aqui crimes formais seguinte os crimes contra as relações de consumo em sua grande maioria maioria são crimes formais ou de mera conduta ou de mera conduta crimes formais ou de mera conduta crimes formais a maioria deles e a maioria digão é crime de perigo abstrato a maioria é crime de perigo abstrato a maioria é crime formal e crime de mera conduta beleza cinco né que é o ponto seis professor que é o ponto seis sede consumação ah foi né sede elemento subjetivo elemento subjetivo lembrando o que eu tô falando aqui é direcionamento pra sua prova tô dando parâmetros gerais sobre a lei que geralmente é cobrada em prova você vai ver muito as bancas cobrarem isso aqui ó elemento subjetivo regra geral regra geral dolo o professor tem algum crime praticado na forma culposa dois exceção culpa dois crimes praticados na forma culposa artigo meia três artigo meia três parágrafo segundo e artigo meia meia parágrafo parágrafo segundo tá regra portanto doloso exceção portanto culposo dois crimes vou ler pra vocês ó artigo meia três omitir diretrizes omitir diretrizes ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos nas embalagens ou nos involucros recipientes ou publicidade e o meia meia tá e aí que o parágrafo segundo vai prever a forma culposa prever a forma culposa tá regra geral dois crimes regra geral os crimes são dolosos excepcionalmente culposos em duas previsões legais beleza vamos seguindo vamos seguindo oito pena cara eu fico muito triste sério mesmo tá quando as bancas cobram pena cara porque é algo realmente que não vai medir seu conhecimento decoreba quem decorar acerta eu visando te ajudar te auxiliar facilitando o teu trabalho eu fiz uma análise geral dos crimes e identifiquei algumas características Diego por exemplo tu sabia que todos 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 os crimes sem exceção todos são punidos com detenção todos todos Diego sem exceção todos os crimes do cdc sem exceção são punidos na forma de detenção a pena privativa de liberdade é detenção sabe o que a vunesp por exemplo cobra muito quantidade de pena Diego sabe qual é a quantidade de pena quantidade da pena não superior a dois anos as penas previstas não são superiores a dois anos conclusão conclusão meu caro conclusão meu caro todos os crimes cuidado todos os crimes do cdc do cdc repito do cdc são infrações de menor potencial ofensivo eu não posso afirmar muito cuidado com isso eu não posso afirmar que todos os crimes contra a relação de consumo são infrações de menor potencial ofensivo eu não posso afirmar isso agora eu posso afirmar que todos os crimes do cdc lei 8078 são crimes são infrações de menor potencial ofensivo porque eles não ultrapassam em suas penas dois anos agora se você observar lá na lei 8137 onde eu tenho crime contra a relação de consumo também a pena lá é de dois a cinco anos nos crimes da lei 8137 que também tem crimes contra as relações olha aqui digamos ó relações de consumo lá não são ímpos no cdc são ímpos beleza anote isso porque vai cair na sua prova tá quantidade da pena não superior a dois anos beleza comentado vamos seguindo vamos seguindo aqui que é feroz bizu aqui é feroz vamos seguindo anotar isso pra você tópico 10 sobre as penas as penas nos crimes da lei oito um três sete de noventa artigo sétimo são de dois a cinco anos ou multa ou seja ou seja meu caro não são impo não são impo no cdc são impo beleza tá nesse sentido nesse sentido nesse sentido pena de detenção quantidade de pena anote também por óbvio tá pessoal se os crimes são punidos com detenção todos não há repito não há na lei oitenta setenta e oito de noventa crimes contra as relações de consumo punidos com detenção não há crime desculpa desculpa não há crimes na lei oitenta setenta e oito que são punidos com reclusão não há todos os crimes da lei oitenta setenta e oito são punidos com detenção nenhum deles é punido com detenção reclusão nenhum não há crime punido com reclusão todos os crimes contra as relações de consumo seja na lei oitenta setenta e oito de noventa seja na lei oito um três sete de noventa são punidos com detenção em nenhum deles com reclusão todos com detenção certo bisuferóis só bisuferóis só bisuferóis multa cara multa olha que interessante dez né onze meu amigo que resumo viu doze multa multa olha que interessante todos os tipos penais tem a previsão de multa a maioria dos crimes tem pena de multa cumulativa com pena privativa de liberdade outros alternativa vejamos os que tem penas alternativas Diego olha que engraçado todos os crimes todos os crimes contra relações de consumo crimes contra relações de consumo todos tem previsão de multa todos tem previsão de multa interessante os crimes culposos repito os crimes culposos do cdc lei 8078 são punidos alternativamente com multa ou seja pena privativa de liberdade ou multa os crimes culposos culposos eles tem a previsão digamos ó da detenção ou repito ou multa ou multa e outros mais por exemplo digamos aqui ó 72 73 e 74 sabe o que é engraçado lá na lei 8137 de 90 apesar de ter uma pena maior também a pena de multa é alternativa nos crimes contra a relação de consumo da lei 8137 cuja pena é de detenção e não de reclusão detenção de 2 a 5 anos a multa é alternativa ou prende ou paga a multa todos e lá é doloso tá e lá é doloso lei lei 8137 de 90 a multa é alternativa show de bola meu amigo muito bom crimes culposos comentei com você tá é cabimento de fiança em razão da quantidade de pena todos os crimes são afiançáveis pelo delegado de polícia ou seja o delegado de polícia vai sim conceder fiança nos crimes contra as relações de consumo do cdc porque a pena não ultrapassa 4 anos beleza ação penal todos os crimes são de ação penal pública incondicionada e eu tenho norma penal em branco homogênea tá pra cá 12 né 13 xiii meu amigo é informação viu é informação 13 todos os crimes são de ação penal pública incondicionada todos tá todos e a 14 ó são normas penais em brancos homogênea porque meu caro eu falei pra você eu falei pra você o seguinte nos crimes contra as relações de consumo eu tenho produto eu tenho serviço eu tenho fornecedor eu tenho um consumidor só que o artigo ele não cita não define quem define a própria lei o próprio cdc traz a definição do que é consumidor traz a definição do que é propaganda abusiva enganosa traz a definição do que é serviço produto ou seja norma penal em branco homogênea porque o complemento vem da mesma fonte legislativa vou beber uma água vou beber uma água para a gente dar continuidade tá vamos aqui ó dito isso digão essa mega introdução em exatamente meia hora eu garanto pra você que se você viu anotou tudo e entendeu se eu for fazer questão você vai acertar várias várias agora eu vou comentar as infrações propriamente ditas a começar pela introdução do artigo meia 1 certo dei pra você 14 classificações agora eu vou comentar dos crimes em espécie o artigo meia 1 ele já traz várias questões de prova várias tá seguinte ó constituem crimes contra relação de consumo previstas neste código anote sem prejuízo do disposto no código penal e leis especiais qual é a conclusão o rol de crimes no cdc é exemplificativo anote o cdc não esgota repito o cdc não esgota as condutas criminosas contra as relações de consumo não porque eu tenho crimes eu tenho a crimes contra as relações de consumo crc e fora da lei oitenta setenta e oito de noventa exemplo meu caro falei para você agora pouco exemplo a lei oito um três sete e de mil novecentos e noventa lá no seu artigo sétimo ela traz vários crimes contra as relações de consumo o que é mais cobrado o que é mais cobrado é esse aqui ó o nove vender ter em depósito para vender ou expor a venda de qualquer forma entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias para o consumo este crime é um crime sim contra a relação de consumo que não tem previsão no cdc e sim na lei oito um três sete de noventa ou seja o rol de crimes previstos no cdc não é taxativo é exemplificativo outros exemplos outros exemplos ó no código penal fraude no comércio artigo 175 corrupção adulteração ou falsificação de substância alimentícia artigo dois sete dois beleza anote os crimes contra as relações de consumo não se esgotam no cdc comentar aqui alguns crimes da lei oitenta setenta e oito e omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos ou embalagens nos involucros recipientes ou publicidade detenção de seis meses a dois anos e multa ocorrerá e para o artigo meia três parágrafo primeiro primeiramente vamos lá ele fala omitir dizeres ou sinais extensivos sobre a nocividade ou periculosidade do produto vamos lá para você entender um exemplo quando você compra um álcool lá tem que afirmar através de sinais ou palavras palavras que aquele produto pode causar um grande perigo que se usado de forma irregular irregular ele pode causar um incêndio professor me dá um exemplo de sinal ostensivo lógico não sei se você já assistiu pica-pau já ligou pica-pau pica-pau aí quando aí quando você ele vai pegar um produto né um veneno tem o que no veneno lá uma caveirinha né tem uma caveirinha assim né é assim a caveirinha não é é uma caveirinha tu já assistiu papaléguas já papaléguas papaléguas aí quando tinha aquele aquela caixa de bomba não era não tinha caixa de tinha uma caixa de bomba cara deixa eu ver se é caixa assim ó tinha uma caixa de bomba não era assim ó aí tinha um desenho qual desenho qual era tu lembra? é ou seja pra dizer que era explosivo se aquela pessoa se o fornecedor omite de forma dolosa é crime se for culposo crime também lembrando no crime culposo papaléguas a galera vai achar que eu tenho 30 anos é mentira eu tenho 25 isso aí é só dos exemplos que eu pego aí na internet tá isso aí eu nunca nem assisti pica-pau nem o que é o que é o pica-pau o que é? é um cavalo né? ó detenção de um mês a seis vezes ou multa se for culposo se for doloso é o caput sim professor qual a diferença do parágrafo primeiro para o caput aqui ele fala de que? pro produto aqui ele fala de que? de serviço serviço exemplo vai uma empresa de dedetização aqui no agora eu passo para fazer o seu serviço e não comunica e não fala sobre o perigo crime olha que legal cara né? deixar de comunicar e o pessoal fala Brasil não tem lei né? meu amigo que tem de ler o que falta é botar em prática porque aqui é lei viu menino? é lei se você pegar o meu curso agora eu passo eu já comentei sem sombra de dúvidas mais de 20 leis mais de 20 leis extravagantes fora do código penal que eu nem nem mexo 64 deixar de comunicar a autoridade competente e aos consumidores a nocividade isso que é legal ó a nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior a sua colocação no mercado pra cá ó ó vamos lá cara vamos lá vamos lá vamos lá artigo 64 né? peraí 64 no 64 é o seguinte o fornecedor o fornecedor de um produto sei lá sei lá um produto alimentício ele coloca um produto no mercado sei lá qualquer um sei lá um arroz um feijão um leite não sei qualquer produto só que ele ele não sabe que aquele produto causa causa é uma grave como é que eu posso dizer uma grave como é que eu posso dizer um é causa um prejuízo à saúde das gestantes e ele não comunica porque ele não sabe aí ele fala ó deixar de comunicar a autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produto produto cujo conhecimento seja posterior a sua colocação no mercado primeiro portanto ó primeiro só pra você entender ele coloca fica no mercado e depois ele sabe do perigo quando ele sabe ele tem que fazer o que? comunicar se ele não comunicar é crime do artigo 64 agora tem que comunicar quem? a autoridade competente e aos consumidores por exemplo através de propaganda tá? pena detenção seis meses a dois anos e multa parágrafo único encorrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar do mercado olha só encorrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar do mercado imediatamente quando determinado pela autoridade competente os produtos nocivos ou perigosos na forma deste artigo de novo encorrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar do mercado imediatamente vamos lá pra você entender o fornecedor de serviço ele coloca no mercado ele coloca no mercado um produto certo? um produto que ele não sabe do perigo e ficou sabendo o que que ele faz? depois ele ó comunica a autoridade e a autoridade ficou sabendo e comunicou ao supermercado só que o proprietário do supermercado não retirou da prateleira e ele pratica o crime olha como é simples cara olha como é simples é por isso que eu falo viu o CDC os crimes contra as relações de consumo para mim é a melhor lei do nosso edital melhor lei do nosso edital 63 vamos lá diferença entre diferença entre diferença entre diferença entre o artigo 63 e 64 no 63 a ciência sobre a nocividade 64 já foi tá né a nocividade ou periculosidade do produto antecede a colocação no mercado 63 aqui ó ó no 63 ele já sabe que o álcool ele já sabe que o veneno ele já sabe que aquele produto causa um perigo no 64 ele já sabe e coloca ele sabe e coloca no 64 ele não sabe o conhecimento foi posterior já no 64 a ciência sobre a nocividade ou periculosidade é posterior a sua colocação essa é a grande diferença aqui o conhecimento é anterior ali é posterior 65 65 executar serviço de alto grau de periculosidade contraindo determinação da autoridade competente executar serviço de alto grau contraindo contrariando desculpa determinação da autoridade competente exemplos dedetização escola de paraquedismo transporte aéreo serviços hospitalares meu amigo todos esses serviços prestados tem que preencher alguns requisitos determinados pela legislação competente logicamente tá que as normas regulamentadoras que tratam da detetização vão dizer quais são os parâmetros as diretrizes as regras as normas que aquelas pessoas que executam devem obedecer se aquela pessoa que vai executar o serviço contraria a determinação da autoridade hoje ela pratica o crime perceba que nem precisa causar prejuízo nem precisa por isso que a maioria é o que? crime formal mera conduta porque não traz o tipo penal nenhum resultado naturalístico repare ó deixar de comunicar a autoridade competente a nocividade ou periculosidade de produtos não causou nenhum prejuízo não causou nenhum prejuízo você ou seja a maioria dos crimes ou é de mera conduta ou é formal agora um bastante cobrado é esse aqui digão ó parágrafo segundo a prática no disposto do inciso 14 do artigo 39 dessa lei também caracteriza crime previsto este artigo esse crime foi incluído em 2017 aí vem aqui ó na mesma pena do caput detenção de seis meses a dois anos né e multa incorrerá nesse crime aquele que permitiu ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que é fixado pela autoridade administrativa como máximo aqui ele se referiu digão ó ao 39 inciso 14 e o 39 inciso 14 vai dizer é vedada ao fornecedor de produto ou serviço permitiu o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que é fixado pela autoridade administrativa como máximo exemplo aqui boate quis tá esse tipo penal nasceu em virtude daquela tragédia da boate quis por exemplo tá naquela boate não sei ao certo quantos cabiam mas digamos que na boate cabiam sei lá 300 tinha 500 houve o crime independentemente de qualquer resultado naturalístico 66 fazer afirmação falsa ou enganosa ou emitir informação relevante sobre a natureza característica qualidade quantidade segurança desempenho durabilidade preço ou garantia de produtos ou serviços fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante cara simples tu vai comprar um produto e aquele sei lá uma televisão e na internet diz que a televisão é de sei lá 150 polegadas 50 só que tu chega em casa tu percebe que é de 42 polegadas 40 polegadas enfim é uma informação falsa ou enganosa quantidade qualidade tu comprou um produto de qualidade A veio B a quantidade por exemplo de um produto tu comprou é de 10 kg veio 8 simples 66 se o crime é culposo de 1 a 6 meses ou multa 67 fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva vamos lá fazer eu eu produzo toda a publicidade eu sou responsável por pegar os dados os elementos o figurino é é a pessoa né é o local a filmagem eu faço toda a publicidade e você por exemplo promove divulga a publicidade tá ou seja quem faz ou promove incorrerá no mesmo crime detenção de 3 meses de 1 3 meses a 1 ano e multa professor o que é publicidade enganosa o artigo 37 parágrafo primeiro vai dizer enganosa é qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário inteira ou parcialmente falsa repito inteira ou parcialmente falsa que ou por ou por qualquer outro modo por mesmo por omissão capaz de induzir em erro o consumidor palavra chave da publicidade enganosa se eu tenho publicidade enganosa eu tenho induzimento a erro certo a respeito de característica natureza qualidade quantidade enfim já abusiva é aquela discriminatória de qualquer natureza a quem cite a violência explore o medo ou superstição se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança desrespeita valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua saúde e segurança e aí que eu tenho algumas proteções à criança que você vai dar uma lida tá é só pra você se situar meia oito fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa se eu observar aqui ó no 67 tem fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva dentro do conceito de abusiva eu tenho aqui ó a respeito da característica né cadê capaz de induzir consumidor em erro não é abusiva essa aqui ó induzir o consumidor a se comportar a se comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua segurança quando eu venho pra cá eu tenho aqui a mesma coisa ó consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua segurança ou saúde qual é a ideia o legislador preferiu punir de forma mais grave esse tipo penal exemplo professor exemplo ó exemplo exemplo artigo 68 tá exemplo do artigo 68 exemplo do artigo 68 publicidade publicidade de motoqueiro sem o capacete de segurança publicidade de um carro muito potente em alta velocidade isso é uma publicidade capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua segurança ou saúde ou afirmando que fumar faz bem e aí você reparar e você reparou nisso as bebidas as propagandas bebidas alcoólicas não tem ninguém bebendo não aparece realmente são pessoas felizes em um bar quando a pessoa vai beber corta a imagem reparou disso já repara quando a pessoa vai beber a imagem corta pra quê? pra não induzir a pessoa de forma nesse caso concreto tá professor me dá um exemplo aí deixa eu pegar aqui deixa eu voltar pra cá isso aqui é legal me dá um exemplo aí de publicidade enganosa ou abusiva a criança cara antigamente eu pesquisei tá nunca vi isso tinha aquela propaganda né compre batom compre batom aí tinha aquele do mic né eu tenho você não viu lá a tesourinha do mic né eu tenho você não isso é uma é uma publicidade abusiva não pode meu caro não pode né compre batom compre batom eu já viu já eu tenho você já viu viu já né tinha outra coisa era bem legal né era bem foda propaganda e tal não era forte era forte tinha que chorar da calói lembra da calói lembra da minha calói né lembra da minha calói cadê a minha calói aí o pai calói não acredito que você esqueceu da minha calói não lembra tu pessoal eu não lembro disso tá eu pesquisei na internet eu pesquisei aí pareceu menino chorando e tal mó ue do mundo enfim tá isso aí eu não vi eu tenho 25 25 né 25 anos 94 quase que meu nome era Romário sabia disso 94 copa do mundo meu pai quase que coloca o nome Romário Romário não sei porquê enfim não pode mais enganar os bichinhos tá compre batom eu tenho você não tem não pode mais tá cara é isso aí 69 ó olha o 69 legal deixar de organizar deixar de organizar dados fáticos técnicos e científicos que não basear publicidade enfim aqui ó 70 muito cobrado empregar na reparação de produtos peças ou componentes de reposição usados sem autorização do consumidor simples você vai a uma oficina e diga pai eu quero trocar a sapata né sapata do meu carro aí do amortecedor trocar sei lá qualquer coisa aí eu quero trocar limpar as parada aí tudo eu quero novo aí eu mecânico mala bota um usado crime só isso não pode usar lógico sem autorização se ele comunicar você obviamente não haverá o crime tá 71 legal ó utilizar na cobrança de dívidas ameaça coação constrangimento físico moral afirmações falsas incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que expõe a consumidor injustificadamente a ridículo ou interfira no seu trabalho descanso ou lazer imagina por exemplo que o zé da bodega ele tem ali na bodega dele né no cadernozinho as anotações de quem deve aí o seu joão vizinho compra sempre lá fiado no papel no cadernozinho e nunca pagou aí ele decide o dono da bodega fazer uma lista dos devedores do mês tem um anotação joão não pode tá não pode utilizar nesse aspecto cobrança de dívida olha que legal cara não é enfim pessoal tá aí ó vários crimes outro adequado deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia olha que legal ó adequadamente preenchido e com as especificações claras de seu conteúdo ou seja se deixar entregar para você a garantia é crime enfim hã? doloso doloso tá culposo só o meia 3 e o meia meia tá 75 ele é muito cobrado o 75 ele é muito cobrado diz quem de qualquer forma concorrer para os crimes referidos neste código incide as penas a este culminadas na medida de sua culpabilidade bem como o diretor administrador ou gerente de pessoa jurídica que promover permitir ou por qualquer modo aprovar o fornecimento oferta exposição a venda ou manutenção em depósitos de produtos ou oferta de prestação de serviços nas condições por eles proibidas vamos lá exemplo Rodrigo gerente de uma loja de bicicletas orientou Marcelo de quem é chefe a não entregar aos consumidores o termo de garantia referente aos produtos por ele vendidos nessa situação Marcelo e Rodrigo poderão ser responsabilizados considerados agentes ativos dos crimes no CDC correto tá tanto um vai se incluir aqui ó no 74 como o outro que orientou no 75 bem simples agora 76 é muito cobrado em prova trata das circunstâncias agravantes meu filho é lei né é lei vamos lá seguinte ó tema bastante cobrado diz respeito as agravantes vamos lá quando nós falamos em 55 né quando nós falamos em penas penas no CDC são aquelas que eu falei que geralmente elas tem uma variação variação é de seis meses até dois anos tá tem uma variação aí bem relativa seis meses dois anos só que essa pena aplicada ela pode ser agravada são circunstâncias agravantes perceba que quando nós falamos em agravantes eles lembre-se não há um percentual na lei porque isso fica no âmbito da dosimetria da pena aplicada pelo juiz o CDC prevê agravantes o CDC prevê agravantes mas o CDC não prevê não traz qualificadora o CDC não traz aumento da pena o CDC não traz atenuantes o CDC só traz agravantes agravantes aí eu tenho serem cometidas em época de grave crise econômica ou por ocasião de calamidade palavra-chave grave as bancas sempre retiram a palavra grave se retirar o item está errado ocasionarem grave dano individual coletivo se a banca retira a palavra grave está errado dissimular-se a natureza ilícita do procedimento quatro quando cometidos um por servidor público cuidado com isso eu já vi várias questões de prova trocando por Diego por contra que isso sacanagem não é contra servidor é por servidor ou pessoa ou pessoa cuja condição econômica social seja manifestamente superior Diego eu já vi várias questões várias sendo igual ou superior está errado é superior e não igual superior b em detrimento de operário ou rurícula menor de 18 anos ou maior de 70 anos pessoas portadoras de deficiência mental interditadas ou não cinco serem praticadas em operações que envolvam alimentos medicamentos ou quaisquer outros produtos serviços essenciais cuidado não configuram agravantes repito o cdc traz várias formas de agravantes o cdc não traz qualificadora alma de pena nem atenuante dentre as qualificadoras desculpa dentre as agravantes dentre as agravantes não temos quando praticado contra gestante não temos quando praticado contra pessoa portadora de deficiência aumente aí ó física faltou tá física praticado proposto ou administrador de pessoa jurídica em estado falimentar não tem o cdc não prevê atenuantes não prevê causas de diminuição de pena e nem nada disso beleza sete sete a pena pecuniária encerrou agora o trato das penas a pena pecuniária prevista nesta sessão será em dias multa correspondente ao mínimo e ao máximo de dias de duração da pena privativa de liberdade combinada ao crime na individualização desta o juiz observará o disposto no artigo 60 parágrafo 1º do código penal vamos lá digão estamos quase encerrando a nossa aula agora é de uma hora tá sobre as penas aplicadas aplicadas digão nós já vimos que a pena é de detenção beleza não temos reclusão eu falei pra você digão também que eu tenho a pena de multa que a pena de multa ela pode ser aplicada de forma alternativa ou cumulativa digão interessante botar pra cá em nenhum caso observa em nenhum caso ele fala o valor da multa olha interessante não fala multa agora se tu pegar por exemplo lá no na lei 11.343 tráfico de drogas ele traz fixado em tantos né dias multa aqui não traz por que meu cara porque o artigo 77 diz como que será a multa cuidado aqui ele fala em pena pecuniária que é diferente de prestação pecuniária a pena pecuniária a pena pecuniária pra ele aí ó é a multa que é diferente de prestação pecuniária certo professor como é que eu vou calcular a multa eu olho pra pena aqui aqui um exemplo ó ele fala detenção de um mês a seis meses aí aqui ele fala dias multas correspondente ao mínimo e ao máximo de dias de duração da pena privativa de liberdade com ela ao crime exemplo tá a pena foi de seis meses a um ano digo como é que eu vou saber qual é o mínimo e o máximo eu olho pro pra pena transformo em dias vamos lá digamos que eu leve em conta que tem 30 dias seis vezes três dezoito é isso no mínimo cento e oitenta dias multa e no máximo trezentos e sessenta essa é a forma de cálculo da pena de multa no cdc sete oito além da pena privativa de liberdade multa podem ser impostas cumulativa ou alternativamente seguintes penas interdição temporária de direitos publicação em órgãos de comunicação de grande circulação ou audiência as expensas do condenado de notícias sobre o fato e a condenação e prestação de serviço à comunidade perceba o seguinte ó dentre as várias penas restritivas de direitos o cdc admite a aplicação de duas interdição temporária de direitos e prestação de serviço à comunidade penda pecuniária e prestação pecuniária diferenças a pena pecuniária de que trata este dispositivo é a pena de multa e não aquela do 45 a primeiro essa prestação pecuniária que consiste no pagamento em dinheiro a vítima se os dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social de importância fixada pelo juiz não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 beleza valor já comentei aliás né sobre o valor o critério que será levado em consideração para definição do valor da pena será a quantidade de pena privativa da liberdade aplicado ao condenado vale destacar que não será em dias multa prevista no cdc uma vez que conforme o valor de as multas será no mínimo 10 e no máximo 360 beleza vamos lá valor da fiança vou pular isso aí por último para finalizar tem um aqui ó artigo 80 muito cobrado no processo penal atinente aos crimes previstos neste código bem como em outros crimes e contravenções que envolvam as relações de consumo poderão intervir como assistentes do MP os legitimados indicados no artigo 82 inciso 3 e 4 os quais também é facultado propor a ação subsidiária se a denúncia não for oferecida no prazo legal beleza e no 82 inciso 2 eu tenho entidades e órgãos da administração pública direta ou indireta ainda que sem personalidade jurídica especificamente destinados a defesa do consumidor exemplo de aqui ó decom procon tá quatro associações legalmente constituídas há pelo menos um ano enfim o último ponto que eu quero comentar com vocês é esse aqui ó envio de cartão de crédito para o consumidor consumidor sem a solicitação envio de cartão de crédito ao consumidor sem a solicitação dele não é crime do CDC por falta de previsão legal ou seja súmula número 532 que é bloqueado a residência do consumidor sem prévia e expressa solicitação beleza diegão é isso aí vamos ficando por aqui sem sombra de dúvida uma aula bem completa para você sobre os crimes contra as relações de consumo tá não esquece ó deixa teu like se inscreve no canal ativa o sininho para não perder nenhuma notificação isso é muito importante para a gente do curso para a gente continuar promovendo essas aulas gratuitas para você tá qualquer sugestão de aula deixa também nos comentários e mais segue a gente no instagram curso agora eu passo e aires barros beleza valeu forte abraço e aí